Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Isso Felipe A porquinha Essa novinha quer sentar Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia O que é que ela quer? Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 Obrigado.